Na hora de comprar os seus óculos, você não precisa rodar por aí. É só vir para uma das lojas das Óticas Ipanema. E são 35 lojas. Todos os endereços você confere no site oticasipanema.com.br. Eu tenho certeza que tem uma Ipanema bem pertinho de você. A Ipanema tem excelentes preços, um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas, que são as linhas Face, Arus, Jon, Ipanema, S Ferreira. Eles estão no mercado há mais de 35 anos. Então, eles entendem do assunto. Você passou pelo oftalmo? Tem que fazer ou trocar os seus óculos. A Ipanema tem óculos completos a partir de R$ 99,90. Armações masculinas, femininas, em acetato, metal. E além de proteger os seus olhos, você também quer estilo. E a Ipanema tem solares das linhas exclusivas lindíssimos. As principais tendências, olha este que arraso, solares das linhas exclusivas a partir de R$ 59,90. A Ipanema também tem ótimos preços nas melhores grifes. Ray-Ban, os principais lançamentos. O aviador Ray-Ban, a partir de R$ 399,90. E você parcela as suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Oakley, que é uma linha mais esportiva, também com solares lindos. Oakley, a partir de R$ 399,90. Solare e Zana Rickman, lindíssimos. Diversos estilos, a partir de R$ 350,00. E claro que a Ipanema tem aquele atendimento diferenciado. São profissionais qualificados que vão lhe atender muito bem. São 35 lojas. Todos os endereços estão no site. O endereço da loja aqui é de Indaiatuba, Avenida Ário Barnabé, 1336, no Jardim Morada do Sol. O telefone dessa loja é o 19-3935-2889. É realmente uma ótica de primeiro mundo para todo mundo de longe. A número 1 na hora de comprar os seus óculos, venha direto para as óticas Ipanema e você será muito bem atendido.